Assim era que cantava os cabas de Lampião Dançando e chachando nos forrós do sertão Entrando numa cidade ao sair de um povoado Cantando a rendeira cidadão no chachado Eu que me criei na pisada vendo os cangaceiros na pisada Dancei com sucesso na pisada de Lampião Olha a pisada de Lampião Em Pernambuco ele nasceu No Sergipe ele morreu Reinado ninguém deu Mas o chachado tem que ser Tem que ser, tem que ser Tem que ser, tem que ser